Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Docentes da UFPA mantém greve. Pará lidera no ranking de desmatamento no Brasil. Brinquedos infláveis são fiscalizados em Belém. O serviço da Polícia Militar promete melhorar atendimento à população. Campanha quer incentivar homens a procurar os serviços de saúde com regularidade. Projeto e hospital levam alegria a crianças com câncer. E na entrevista de hoje vamos falar sobre desmatamento na Amazônia. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as manifestações contra a PEC 55 aqui em Belém. Em reunião semanal, a Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará decidiu manter a greve e discutir novas ações diante da aprovação da Emenda Constitucional 55. A aprovação no Senado da PEC 55, que entre outras medidas congela o investimento em saúde e educação por 20 anos no Brasil, foi objeto de discussão na pauta semanal do Comitê de Greve da UFPA. Fazendo uma avaliação desse processo todo que aconteceu ontem no Brasil, foi um momento de grande apreensão, porque nós tínhamos o Congresso reunido, um Congresso, um Senado que se mostrou autoritário, não permitindo inclusive que os movimentos sociais assistissem a votação. O Senado ontem deixou cair a sua máscara, dizendo ao que veio, que está disposto realmente a fazer um ajuste fiscal de proteger uma dívida pública às custas do povo brasileiro. O Senado não aprovou nenhum destaque apresentado, e a gente diz que o principal destaque era retirar do texto da PEC o sacrifício da educação e da saúde, e o Senado não concordou com isso. Então, perde a educação, perde a saúde, perde o povo brasileiro, que vamos ter menos recursos para a educação e para a saúde. A greve geral aqui na UFPA começou no dia 14 de novembro. No dia 23, todas as universidades públicas do Brasil seguiram o mesmo caminho. O movimento se mantém por tempo indeterminado. A greve se mantém, nós vamos intensificar esse movimento, manter as ocupações na universidade de uma maneira geral, e vamos para a rua, nós vamos para a rua para denunciar. Nós entendemos que o espaço da rua hoje é o único lugar, e é o lugar privilegiado para a gente dizer para a sociedade o que está acontecendo no Brasil, uma vez que a mídia não divulga, a mídia não mostra a contradição, a profunda contradição que essa PEC 55 está trazendo para o nosso país. Então, nós vamos para a rua, intensificando a luta. A Câmara Municipal de Belém aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe a atuação de aplicativos de transporte remunerado de pessoas em carros particulares na cidade, como o Uber. Taxistas lotaram a galeria da sessão durante a Câmara, que começou com 28 vereadores presentes e aprovou o projeto por unanimidade. O projeto também proíbe a associação entre empresas administradoras desses aplicativos e estabelecimentos comerciais para o transporte remunerado de passageiros em veículos que não estejam de acordo com as leis vigentes, prevendo multa no valor de R$ 1.400,00 em caso de descumprimento, além de apreensão do veículo e de mais sanções cabíveis. Dados do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Pesquisas Espaciais apontam o estado do Pará como líder no ranking de desmatamento no Brasil. A pesquisa mostra que o desmatamento na Amazônia teve um crescimento de 29% em 2016. No período de agosto de 2015 a julho deste ano, o Instituto registrou mais de 7.800 km² de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Campeão em desmatamento, o estado do Pará teve mais de 3.000 km² de sua área devastada, o que representa a maior taxa de desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Já o estado do Amazonas é o estado que teve um dos maiores aumentos de devastação, 54% a mais que o mesmo período do ano passado. Os únicos estados que apresentaram queda no desmatamento foram os estados do Acre e Mato Grosso. E vamos continuar falando de meio ambiente. O Pará contabiliza quase R$ 1 bilhão em multas por desmatamento ilegal. No último dia 22, o Ibama apreendeu madeira ilegal na rodovia Transcametá. Uma operação conjunta apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 m³ de madeira e 200 m³ de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação. Isso tudo na rodovia Transcametá, próximo ao município de Baião. A operação Transcametá faz parte do rol de operações associadas ao combate ao desmatamento, como eu falei. Então, basicamente, foi identificado, baseado com dados de investigação prévia, que existiam três serrarias já embargadas, foram embargadas em 2014, reembargadas em 2015, e mesmo assim não buscaram a sua regularização. E existiam fortes indícios que a madeira que estava sendo abastecida das madeireiras eram advindas de duas resexes da região. Então, o Ibama, claro, com o apoio do Instituto Chico Mendes, do Exército e da Polícia Militar do Estado do Pará, que é a nossa maior parceira aqui na região, junto com o ICMBio, fomos lá, conseguimos ir lá, flagramos a utilização de madeira ilegal e fizemos até a destruição das três madeireiras. Hoje o Pará contabiliza cerca de 860 milhões de reais em multa, e nem 10% desse valor foi pago. Uma análise superficial, efetivamente, o Ibama tem coibido cada vez mais o número de desmatamentos. Na verdade, por mais que o desmatamento aumente, o Ibama aumentou os esforços no combate a eles. Só que aqui no Estado do Pará, além do combate ao desmatamento de forma inloco, fazendo uma história com helicóptero ou com aviatura, também nós estamos coibindo ações que são associadas ao desmatamento, como atividade de exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de mineral, que também facilitam ou capitalizam o desmatamento. O desmatamento aumentou em toda a Amazônia Legal, mas apesar dos dados ainda não estarem disponíveis, a estimativa é que o Pará tenha estagnado o crime. Há um forte indício que houve uma taxa de aumento na Amazônia Legal como um todo, só que no Pará nós conseguimos também estagnar a taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entendemos que, claro, os dados não estão ainda divulgados, a gente está aguardando ainda o fechamento de todo o PROD, de todos os levantamentos do desmatamento desse ano, mas os nossos indícios da fiscalização é que não conseguimos estagnar essa taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entre os municípios com maiores índices de desmatamento estão Altamira, Portel, Pacajá, Novo Repartimento e, historicamente, Novo Progresso. Olha, atualmente, houve uma migração do local do desmatamento. São principalmente as regiões sul do Estado do Pará, principalmente a região próxima à Grande Carajás, eu cito alguns municípios como Portel, Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, e o sul da região de Altamira e também o município de Novo Progresso são os municípios que, atualmente, nos últimos levantamentos, que mais têm sofrido ação do desmatamento. E como vimos na nota anterior, o Pará é o recordista em desmatamento no Brasil. De acordo com a SEMAS, o alto risco de fogo ficou concentrado na região nordeste do Estado e no Marajó. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Saulo Prado, diretor de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse número de quase 500 focos de queimada aqui no nosso Estado em apenas três dias parece alarmante. Mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do nosso Estado, na verdade, é um número normal. Quem vai esclarecer isso para a gente é o Saulo Prado, que está aqui comigo. Ele faz parte da coordenação dessa área de meteorologia aqui da SEMAS. Deixa a gente entender, Saulo. As pessoas veem esses 500, quase 500 focos de queimada e pensam Nossa, é muito. E, na verdade, você diz que não? Na verdade, não. Porque o monitoramento que a gente faz durante o ano, a gente percebeu esse ano que, inclusive, houve uma redução de aproximadamente 30%. Se a gente considerar o período de até 21 de novembro, e comparando com 2015, houve uma redução até que aceitável, né? Em função do retorno das chuvas em algumas regiões específicas, principalmente a região do sudeste do Pará, onde as atividades relacionadas a incêndio, a queimadas, que utilizam queimadas, é muito grande. Houve uma considerável redução. Esses focos foram registrados em 66 municípios do Pará. Os principais deles foram Mojú, a gente tem novo repartimento, e Acara. Como é que fica, Saulo? Essas queimadas, elas são registradas por que motivo? Nessas áreas especificamente? Principalmente porque está havendo uma mudança de padrão dentro desse período de tempo. A gente saiu de três ou quatro meses muito secos no sudeste do Pará. Agora já está iniciando o período chuvoso no sudeste, na região sul do estado em geral. E o que acontece? Esse padrão de queimadas vai subindo para a região norte, atingindo principalmente a região nordeste, Baixo Tocantins, como são esses municípios citados, e vai se estender até a região do Baixo Amazonas. Geralmente, esses municípios, ou na verdade, esses agricultores, fazem essa queimada por que motivo? Bom, muitas vezes é porque é o único meio viável de se fazer uma limpeza do terreno. Às vezes o terreno chega a 100, 200, 300 hectares, 1.000, 4.000 hectares. Então, não há uma viabilidade, por exemplo, de se usar um trator para fazer uma limpeza a mais, que não exija queimada. Então, a questão da limpeza do terreno via queimadas, ela só chega a ser uma preocupação quando ela foge do controle. Foge do controle e vai atingir, por exemplo, unidades de conservação e áreas indígenas. E justamente é aí que entra o trabalho da secretaria, ficar acompanhando essas pequenas queimadas para ver se fogem desse controle do agricultor? Exatamente. A nossa análise, além de espacializar os focos de incêndio, a gente associa também com a situação meteorológica no período, na região, e também a gente mapeia que unidades de conservação estaduais esse incêndio pode atingir. Os nossos boletins, eles são tanto divulgados no nosso site e também eles são divulgados para a Defesa Civil para a tomada de decisão, no sentido de procurar debelar esses focos de incêndio. Agora, Saulo, já foi divulgada a notícia que 2016 pode ser o ano mais quente já registrado, teria aumentado alguns graus Celsius e tudo nas temperaturas. Esses focos de queimada, desmatamento, contribuem para isso, para a questão climática, aumentar as temperaturas? Na verdade, são mais as situações climáticas externas de escala global que influenciam, que agravam a situação de focos de queimadas. As queimadas em si, elas podem influenciar mais em escala local, mas as escalas planetárias, de escala planetária, são determinantes para se criar um ambiente propício para a formação dessas queimadas. E justamente nessa escala local, qual o principal pejuízo, por exemplo, para os moradores desses municípios? Bom, se tratando de queimada, vai desde simples desconforto ambiental até dispersão de poluentes, quando tem muita queimada, tem muita fumaça, e isso acaba virando um problema de saúde pública em certos núcleos rurais. E assim, Saulo, esse ano de 2016, aqui no nosso estado, como é que a gente pode avaliar não só essa questão climática relacionada às queimadas, mas como foi durante todo esse ano? A gente avalia como um ano, digamos assim, de recuperação. É o ano que as chuvas voltaram a ficar mais regulares e estamos com uma tendência de até que haja um pouco de aumento de chuva acima do que se espera para o próximo ano. Inclusive, os principais rios aqui do estado, o Tocantins, o Araguaia, já estão em tendência de subida e isso pode ajudar na questão de navegabilidade. Uma vez que, no período menos chuvoso, o nível do Tocantins chegou, por exemplo, até duas semanas, um metro e meio do seu nível normal. Agora já está tendo uma... apresentou nos últimos dias um atímido aumento de um metro, mas a tendência é que até meados de dezembro, janeiro, ele volte a um patamar mais aceitável no ponto de vista da navegação. No censo comum, a gente observa que as chuvas, o tradicional inverno amazônico, ele tem cheio cada vez um pouquinho mais tarde. A meteorologia, ela confirma isso? Sim, de certa forma, sim. Às vezes, a gente sente o aumento na nebulosidade, porém, não necessariamente se traduz em chuva. Então, o que a gente tem notado é que esse aumento de nebulosidade, muitas vezes, causa um tempo mais abafado do que o que a gente já está acostumado a sentir. Mas, nesse ano específico, nós acreditamos que, em meados de dezembro, a partir do dia 15, as chuvas já tornem a ser mais regulares. Só que, como você mencionou, a previsão também é de marés altas, novamente, nesses períodos de março, de abril. Exato, exato. Quando há uma conjunção entre maré alta e uma grande quantidade de precipitação, sempre acontece aqueles transtornos relacionados a inundações, principalmente na área urbana da cidade, na região urbana. Tá certo. Saulo, quem quiser acompanhar um pouquinho desses boletins, os dados oficiais divulgados sempre pela SES, mas encontra onde? Isso. Os boletins estão divulgados no nosso site, www.semas.pa.gov.br, na sessão de boletins de queimadas. Além da nossa análise de queimadas, a gente tem a nossa página de previsão do tempo, que fica no site também. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui com a gente no Nazaré Notícias. Eu lembro que, se você tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, coordenador. A Câmara Municipal de Belém discutiu, em uma sessão especial, as denúncias de consumidores a respeito de cobranças abusivas nas contas de energia elétrica na capital. Representantes de comunidades, de órgãos de defesa do consumidor e da Celpa Concessionária de Energia debateram o assunto. Diversas denúncias já foram feitas ao Ministério Público do Pará, de acordo com representantes do órgão que acompanharam a sessão. Pelo quinto mês consecutivo, um dos alimentos mais consumidos pelos paraenses, o açaí, teve queda no preço. No mês de outubro, a queda foi de 3%. A nova pesquisa do Diese Pará mostra que o preço do litro do açaí vendido na Grande Belém apresentou recuo de 3,58%. No acumulado dos dez primeiros meses, o recuo no preço do produto foi de 0,63%. Ainda segundo o Diese, os valores do litro do açaí variam de acordo com o estabelecimento. No último mês, o litro do açaí médio foi encontrado nas feiras a R$ 12,00. Já nos supermercados, o preço variou entre R$ 16,00 e R$ 22,00. No último final de semana, uma operação das Secretarias Municipal de Meio Ambiente, Economia e Saneamento fiscalizou e apreendeu brinquedos infláveis e irregulares nas praças da capital paraense. O Nazaré Notícias conversou com a Secretaria de Meio Ambiente sobre o assunto. Marcos, a operação ocorreu em quatro praças da capital paraense e teve como objetivo ordenar o espaço público e também garantir a segurança dos usuários desses brinquedos. Eu estou aqui com a Ivanelma Gomes, que é chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai explicar um pouco para a gente sobre essa operação. Primeiro, Ivanelma, obrigado por conversar com a gente. Ivanelma, desculpa, qual é o motivo da operação Praças de Belém? Nós temos hoje uma quantidade de brinquedos instalados em diversos espaços, como Praça da República, Batista Campos, Praça Brasil, Praça do Alberto Ramos e em outras praças. E nós identificamos, através de várias vistorias que já foram realizadas, que esses espaços estão sendo ocupados de forma irregular. Ou seja, tem atividades que estão sendo instaladas sem a devida autorização dos órgãos competentes. E isso que já foram todos praticamente notificados, tanto pela SECOM quanto pela SEMA. E essa ação, ela vem justamente ordenar esse espaço público e trazer segurança para os principais usuários, que são as crianças. Por quê? São brinquedos. Parte desses brinquedos são brinquedos que estão danificados, brinquedos usados. Então, a importância dessa ação é justamente isso, regularizar e só deixar quem está em perfeito estado de uso. Certo. E existem algumas restrições, existem praças em que não pode haver nenhum brinquedo ou todas, se for regularizado, pode ser que tenha essa possibilidade de brinquedos? Sim, existem três praças. Praça Batista Campos, Praça da República e a Praça Frecaitano Brandão, que fica bem no centro de Belém. Então, são essas três principais praças que, infelizmente, não podem ter esse tipo de atividade. Virtude de ser praças tombadas e praças que têm um paisagismo único e precisa, sim, de preservação e manutenção por parte do poder público e, principalmente, das pessoas que frequentam. Então, em virtude disso, a gente tem trabalhado com ações mais efetivas para retirar essas atividades irregulares desses espaços. E os donos dos brinquedos, as pessoas que querem trabalhar com isso, como é que elas podem fazer para regularizar o seu negócio e ter essa autonomia de trabalhar nas praças? Por exemplo, nós já identificamos as três principais praças que não podem. Então, as demais, como a própria Praça D. Alberto Ramos, Praça do Jaú, praças que estão mais nas áreas periféricas, há possibilidade dessas pessoas virem até a SEMA, a SECOM e solicitarem a autorização para uso de lojador público. Mas, tem que atender alguns critérios, que são documentos como RG, CPF, comprovante de residência e discriminar qual tipo de equipamento, o brinquedo vai estar sendo instalado e, se possível, identificar qual localização. A partir desse protocolo, vai ser feita uma avaliação em loco e da documentação apresentada para verificar se cabe, porque, assim, as praças têm uma capacidade de suporte, é um espaço de lazer público, é, mas tem um suporte, porque tem área gramada, tem paisagismo, então, tem espaços que tem que ser realmente analisado de forma específica para ver se cabe e se atende todos os critérios ali estabelecidos. E tem que ver também as condições desse brinquedo, justamente para garantir essa segurança. Sim, chegou para a gente informações de crianças que haviam se acidentado, que haviam se machucado, torcido o joelho, pulso, então, isso preocupou. Então, há hoje uma restrição maior em virtude desses brinquedos muitas das vezes estarem danificados, enferrujados, com peças soltas, então, a preocupação também da SEMA e da SECOM é justamente essa, garantir a segurança de quem está usando esse serviço, por isso que só vai ficar quem estiver em bom estado de uso. Agora, como o usuário ele pode saber quando ele chega numa praça se aquele brinquedo é regularizado, se ele está autorizado pelos órgãos responsáveis a ser utilizado por aquelas crianças? Muito pertinente a tua pergunta. As pessoas acham que só visualizar um brinquedo significa porque ele está no espaço público ele pode estar regularizado. Qual é o papel do cidadão, do principal, de quem está usando o serviço? É perguntar, você está autorizado? Eu posso ver a sua autorização? Por quê? Ele tem que estar com a licença da SEMA e da SECOM. Se ele tiver, significa que ele está apto para estar usando aquele espaço público. Então, o dono do brinquedo sempre tem que portar no momento que ele está na sua atividade de trabalho esses dois documentos? Sim, inclusive é reforçado todas as vezes que eles vêm renovar. Esteja com essa documentação em mãos para facilitar não só para a fiscalização, mas para o usuário do seu futuro cliente. Você tem que demonstrar que você está ali regularizado e com a documentação toda em mãos. Isso facilita bastante até o nosso serviço. Claro, com certeza. Obrigada, Ivanema, por conversar conosco. Então, é isso. Quem quiser usar a atividade de brinquedos como uma atividade econômica também e as pessoas que quiserem usar esses espaços de lazer devem sempre se preocupar se esses brinquedos estão regularizados. Quem quiser fazer essa regularização deve procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou a Secretaria de Economia. Maíra Leal para o Nazaré Notícias. Foi lançado ontem um novo serviço da Polícia Militar que promete maior integração entre policiais e comerciantes para evitar a atuação de assaltantes e melhorar o atendimento à população. O serviço faz parte da operação de fim de ano intitulada Boas Festas e vai integrar através de grupos no WhatsApp comerciantes e representantes da Polícia Militar para coibir a ação de criminosos tornando a ação da Polícia mais rápida e eficaz. As novas atividades devem começar já neste mês de dezembro com a criação de grupos nas zonas comerciais mais intensas da cidade como no bairro da Pedreira na Cidade Velha no Ver o Peso além de atender também os quatro shoppings da capital e o supermercado IT Center. Os grupos serão administrados por oficiais superiores da Polícia Militar. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 e você acompanha ainda nesta edição campanha quer incentivar homens a procurar os serviços de saúde com regularidade projeto em hospital leva alegria a crianças com câncer voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde e solidariedade na manhã de ontem o Estado do Pará lançou a campanha pré-natal do parceiro que busca fortalecer o laço familiar e estimular o homem a procurar os serviços de saúde com regularidade A campanha pré-natal do parceiro faz parte da política nacional de atenção integral à saúde do homem que se organiza em três eixos saúde sexual reprodutividade e paternidade responsável Ele nasce com o intuito que a gente está divulgando a política de atenção integral à saúde do homem e para a gente estar qualificando multiplicadores para trabalhar a questão do pré-natal do parceiro que se inicia esse ano no Estado do Pará Aqui nós temos a prefeitura de Belém presente com alguns gerentes de unidade e os nossos centros regionais de saúde também foram convocados para estar levando para a questão do interior e fazendo a multiplicação dessa nossa temática O pré-natal do parceiro é uma forma de inserir o homem no planejamento familiar e também envolvê-lo nesse momento tão bonito e importante que é a gestação Mas não basta apenas acompanhar a gestante nas consultas e exames É importante também cuidar da própria saúde O pré-natal do parceiro consiste no homem acompanhar a gestante durante as consultas pré-natais E não só elas fazerem os exames mas o homem também realiza todos os exames que são necessários Até porque por ele serem um casal existem doenças que o homem pode transmitir para a mulher Então é importante que ambos façam acompanhamento Além de fortalecer a questão do vínculo entre o homem e a criança e o homem e a questão da sua gestante Nosso grande problema com o homem é que ele não vai à unidade de saúde quando ele vai não é com regularidade O pré-natal é mais uma forma de a gente estar captando esse homem para que ele fidelize na unidade e passe a fazer um acompanhamento nela também As pesquisas apontam que os homens vivem em média sete anos a menos que as mulheres São mais propensos a doenças crônicas que representam 70% das mortes em homens e se cuidam bem menos que as mulheres Diego é enfermeiro e mesmo trabalhando na área comete erros com a própria saúde Eu consumo bebida alcoólica socialmente mas não deixo de não consumir Às vezes a gente peca porque acho que pelo fato de a gente estar inserido naquele meio de saúde Às vezes uma dor a gente já acha que aquela medicação vai funcionar e a gente acaba usando e deixa para depois e acabamos pecando também em relação a isso Hábitos simples podem mudar essa realidade Adote uma alimentação saudável beba ao menos 2 litros de água distribuídos ao longo do dia não fume evite bebidas alcoólicas pratique exercícios físicos e atividades de lazer regularmente e procure o serviço de saúde pelo menos uma vez ao ano para o atendimento de rotina E nesta sexta e no sábado as centrais de abastecimento do Pará a CEASA promovem feiras de produtos regionais com preços menores aos consumidores as feiras ocorrem no campus da Unama Alcindo Cacela e no hall do prédio administrativo da CEASA Mayra Leal tem mais informações Marcos a primeira feira ocorre no campus Unama do bairro Marizal lá na avenida Alcindo Cacela lá a programação inicia às 17 horas estarão disponíveis frutas legumes hortaliças verdura farinha e outros produtos regionais e a segunda feira será lá no hall administrativo do prédio da CEASA lá a programação será no sábado é a tradicional edição do sábado rural que inicia a partir das 7 horas da manhã lá serão disponíveis mais de 80 produtos produtos que são produzidos por produtores regionais do interior do estado são duas ótimas oportunidades para o consumidor adquirir produtos regionais e naturais a menor custo Maira Leal para o Nazaré Notícias e você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias é só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira durante o mês de dezembro nosso WhatsApp é o 98802 3444 a alegria ajuda na terapia e na recuperação de dores diversas em Belém o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo promove atividades lúdicas e divertidas com as crianças em tratamento do câncer e recebe ajuda de voluntários especiais os doutores do Sorriso Terapia sorrir pode até ser um gesto simples mas também pode ser terapêutico ajuda muito ajuda muito é comprovado cientificamente que a Sorriso Terapia ela tem uma eficácia muito grande na recuperação principalmente de crianças porque você imagina uma criança num ambiente hospitalar que é um ambiente móvido um ambiente fechado neutro e ali a criança ela fica numa dependência de acontecer algo e ela não tem ainda muita consciência do que está se passando do real problema que é o que está fazendo ela estar ali e quando ela entra em contato com habilidades com só o fato da gente aparecer já abre um sorriso já abre um rostinho assim diferente aquilo ali já é o gancho é assim o trabalho do grupo Sorriso Terapia que leva alegria a asilos creches e hospitais como o oncológico infantil Otávio Lobo para fazer parte do grupo é fácil entre os requisitos é preciso ter sorriso no rosto fundamental item que a gente cobra muito é você ter amor ao próximo isso é fundamental de tudo segundo que compreender que é um trabalho voluntário ou seja você não cobra para visitações e terceiro nós temos os nossos cursos a gente tem página no Facebook no Instagram que é a Sorriso Terapia lá tem todos os nossos cursos programações local horários entre as ações que contam com a participação do grupo está o canto do chefe programação em que as crianças em tratamento viram chefes de cozinha tirar elas do leito e trazer elas aqui para o nosso refeitório e colocar a mão na massa fazer coisas que elas faliam na casa delas traz para elas toda uma descontração o que a gente quer com isso é trazer para elas o cotidiano do dia a dia para a rotina hospitalar com direito a chapéu e avental na terceira edição do evento os mini chefes aprenderam a fazer crepes com sabores diversos e todos autorizados pela coordenação de nutrição do hospital os pacientes infantis eles já tem uma restrição alimentar e a gente trazer um pouco mais de diversidade brincadeira e de forma lúdica para eles acaba sendo um atrativo a mais onde eles saem da rotina de uma dieta padrão hospitalar e acabam fazendo parte desse momento de elaboração mesmo da dieta de uma forma divertida tendo a preocupação claro de colocar nutrientes ingredientes que entram na rotina deles a programação contagia as crianças como o pequeno Eduardo Barata de 7 anos que está em tratamento no hospital há apenas um mês ele já está aproximadamente um ano com um caroço na virilha aí eu levei ele na pediatra a pediatra pediu para ele fazer uma ultrassonografia ultrassonografia pedir uma biópsia aí quando saiu o resultado da biópsia que ele fez deu suspeita de um linfoma aí eu trouxe ele para cá para esse hospital consegui a consulta para ele ele fez todos os exames ainda está fazendo os exames aí ele fez outra biópsia que deu um linfoma de ródico que ele está vai começar o tratamento ainda a quimioterapia e não são só os pequenos que vivem o seu dia de chefe de cozinha o hospital Otávio Lobo atende também adolescentes como o Ítalo antes de eu chegar aqui eu cursava o terceiro ano do ensino médio só que eu já tinha descoberto o câncer em agosto do ano passado só que como eu estava no último ano do ensino médio eu optei a terminar para depois começar o tratamento aí depois da minha formatura com três semanas depois apareceu o tumor na minha costa aí começou dor como eu tenho familiares aqui aí eu vim para cá fazer o tratamento fiz todos os exames fui com o meu cirurgião torácico ele me indicou para cá para esse hospital onde ele faz cirurgia aí fiz o caminhamento cheguei aqui comecei imediatamente as atividades fora do leito ajudam a esquecer a rotina difícil do hospital para mim é muito bom porque a gente fica trancado no leito sem contato com quem está lá fora sem fazer nada e quando tem esses projetos é muito bom a gente se sente mais feliz e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia na capital paraense a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidade de chuva a temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima 32 no município de Tucuruí região sudeste do Pará a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia a temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima 34 já na cidade de Parintins no estado do Amazonas a previsão é de tempo encoberto também com possibilidades de chuva a temperatura mínima prevista é 26 e a máxima 30 graus em Belém estão sendo ofertadas oficinas de cinema no Centro Cultural Sesc Bolevar as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro Mayra Leal tem mais informações Marcos são duas oficinas a primeira de série de ficção de TV ministrada por Valério Duarte e será realizada de 6 a 9 de dezembro para essas inscrições devem ser feitas de forma presencial no Sesc Boulevard já a segunda oficina é de stop motion e será ministrada pelo professor Ricardo Arada essa ocorre de 7 a 9 de dezembro e tem as inscrições gratuitas que inclusive podem ser feitas pelo site do Festival Toró da Universidade Federal do Pará para ambas as inscrições vão até a segunda-feira 5 de dezembro Mayra Leal para o Nazaré Notícias Hoje é o dia de combate a AIDS e a coordenadoria de vigilância em saúde de Macapá informou que 144 novos casos de HIV contraídos por pessoas na faixa de 20 a 29 anos foram registrados de janeiro a novembro de 2016 até julho do mesmo ano 79 casos haviam sido identificados para a mesma faixa de idade e de acordo com a vigilância do total de novos registros 88 são de homens que representam 61% em 2015 foram 260 casos que representavam a época um crescimento de 3% em relação ao ano de 2014 e em 2016 foram 83 casos sendo 49 homens e 34 mulheres em belém o cinema olímpia recebe a primeira edição do festival audiovisual curta caboclo do instituto federal do pará a programação gratuita terá exibição de 20 curtas hoje 1º de dezembro e amanhã dia 2 a repórter Mayra Leal tem mais informações Marcos o festival curta caboclo está na sua primeira edição e reúne curta-metragens que foram apresentados e produzidos para festivais de audiovisual de Belém entre os anos de 2013 e 2015 a programação conta com dois dias de exibição de filmes que começa hoje às 18h no Cine Olímpia e também amanhã a partir das 17h no mesmo cinema ambos os dias tem exibições gratuitas lembrando que além de exibir os filmes o festival também vai premiar os melhores curtas-metragens que serão votados e escolhidos pelo público presente em cada dia Mayra Leal para o Nazaré Notícias No decorrer da história a tuberculose vitimou milhares de pessoas para prevenir crianças sadias filhas de paz doentes surgiram as sociedades dos preventórios internatos que acolhiam essas crianças aqui em Belém até hoje existe o preventório Santa Teresinha que recentemente foi revitalizado e reinaugurado com um novo projeto com a nova fachada nem se imagina que este lugar tem mais de 60 anos a revitalização modificou além da estrutura trouxe um novo regime para o preventório hoje as crianças recebem uma formação humana de cúnio educacional e social essa instituição na verdade ela foi fundada por um grupo de amigos dentre os quais estava a minha avó com o passar do tempo eu assumi na verdade aqui em 96 em 96 quando eu assumi ainda era um internato mas dessa feita já não mais afastando da tuberculose mas a questão de crianças que vinham carentes do interior que não tinham onde morar e ficavam aqui quando eu assumi eu troquei e passei atendendo em regime de creche oito horas sempre no regime de contraturno com a escola um turno as crianças ficavam na escola e outro turno ficavam comigo mas apenas e tão somente recebiam alimentação faziam o dever de casa e ficavam aqui fazendo brincadeiras e tal mas nada muito científico tudo muito empírico com o tempo esse modelo ele funcionou de 96 a 2009 em 2009 a gente resolveu mudar o rumo da instituição e depois de um tempo a gente resolveu fazer firmar um contrato de locação do espaço que a Seduc já ocupava e passamos a receber recursos financeiros pela locação do espaço da escola com esses recursos nós reformamos a parte de cima onde hoje está instalado um projeto que a gente chama de centro avançado de empreendedorismo social recém-inaugurado o espaço acolhe 120 crianças além das atividades elas recebem acompanhamento nutricional com alimentação equilibrada a gente entrou no preventório fazendo um diagnóstico primeiro para entender mais ou menos como é que essas crianças estavam nutricionalmente e a partir daí a gente criou um cardápio que atendesse o que o Ministério da Saúde preconiza o que o MEC preconiza para a alimentação escolar e atendendo a necessidade nutricional deles a cozinha também foi adaptada para oferecer cursos de culinária dentro do projeto de empreendedorismo social na área de saúde serão atendidas as crianças e seus responsáveis e o Sesupa idealizou com a gente um projeto onde a gente pudesse ter atender as crianças sempre atender crianças carentes mas dar algo muito mais do que simplesmente estar aqui com elas dando apenas alimentação e fazendo dever de casa eu queria mais e esse mais veio justamente com esse projeto esse projeto ele é fincado em um tripé saúde, educação e empreendedorismo na área de saúde os alunos da área de saúde do Sesupa com seus professores vão dar expediente aqui todas as áreas da saúde odonto, medicina fisioterapia nutrição enfermagem então farmácia então eles vem os alunos do Sesupa vem pra cá com seus professores pra integralizar a carga horária e atende as nossas crianças e seus responsáveis o novo Preventório conta com o apoio de voluntários todo o trabalho feito aqui é gratuito porque o espaço é uma associação civil sem fins lucrativos o trabalho do Preventório ele tem um diferencial né então isso chama atenção que é o tripé em que o Preventório se propõe que é de educação empreendedorismo e saúde então assim acaba que com esse tripé extenso na verdade a gente consegue reunir por exemplo eu consegui reunir a minha família inteira aqui dentro né então isso foi uma coisa que chamou muita atenção em trabalhar com as crianças também tem uma coisa que é muito legal muito diferencial que o Preventório vai procurar dar excelência pra essas crianças de uma escola estadual então assim elas não vão se limitar só ao ensino da escola elas estão aí tendo uma oportunidade imensa de excelência de estudo a alegria das crianças é o reconhecimento de todos quem se dedica tanto tempo por este lugar se enche de orgulho Preventório é muito bom eu estou aqui desde 97 né tenho uma história já de 19 anos aqui então a gente procura dar o nosso melhor para as crianças né pra que a gente possa fazer um futuro melhor pra todos eles né aqui a criança entra a partir das 8 horas hoje tem a merenda tem o almoço né tem a merenda da tarde também já vai pra sua casa já praticamente jantado olha o Preventório pra mim é como se fosse minha segunda casa entendeu a gente cuida zela pelo espaço principalmente pelas crianças né que eles tenham um espaço local que venha não somente estudar né mas criar uma relação com o professor com as pessoas que aqui trabalham mas quem fez parte dessa história sabe o quanto mudou fundado na década de 30 o Preventório acolhia crianças sadias filhas de pais tuberculosos aqui elas passavam a infância para prevenir a doença os arquivos mostram aquele tempo a capela do Preventório foi inaugurada na década de 60 aqui eram realizados batizados primeiras comunhões e até casamento dos internos com o passar dos anos esse espaço se manteve o mesmo pela estrutura e pelo mobiliário é possível perceber que a capela respira história a presidente da casa teve sua história aqui na foto dos internos uma criança se destaca pela vestimenta diferente nós temos aqui uma vocação religiosa latente em todos nós todo mundo que trabalha aqui sendo ou não sendo católica ele tem uma vocação religiosa olhar pelo outro com o olhar da religião e as crianças aqui são evangelizadas nós temos uma capela aqui embaixo meus filhos fizeram primeira comunhão aqui foram batizados aqui eu fui primeira comunhão aqui então tem toda uma história do prédio da história e o nome que continua Santa Teresinha em homenagem a ela com o surgimento da cura da doença os preventórios foram extintos contudo em Belém o espaço foi mantido em regime de creche até 2009 este ano o lugar foi reinaugurado como um centro avançado de empreendedorismo social eu estou achando uma coisa muito bacana porque pelo menos outras crianças que não tem oportunidade de aprender aqui tem 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 melhor aprender aqui em outros colégios que não tem um desse esse projeto né aprendo a estudar a fazer dever matemática português informática e Igor tu gosta de passar o dia inteiro aqui? sim eu acho legal de brincar aqui porque conheço vários amigos e tem nenhuma quase nenhuma criança tem essa oportunidade que a gente tem melhor estar aqui ou estar lá na sua rua? melhor estar aqui e essas foram as notícias de hoje você pode sugerir temas para as nossas entrevistas é só enviar mensagens para o nosso whatsapp o número é 98802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá